Retrofuturistas, com botos comunistas e ginoides feministas Carros e motos voadores, hologramas com comidas típicas E ali, na praça do Rosário, tem a gangue dos travestis amputados Um exército de noiadas e noiadas a perder de vista Ela roubou meu coração e agora tá aqui no alto do Moura Lá longe, aquela mulher é um pedaço de cyberpunk em minha vida Meu relógio, minha pulseira, minha é que só caveira, ponto